Oi gente, tudo bem com vocês? Meninas, vou fazer um pouco diferente hoje um vídeo, porque assim, tem um vídeo curtinho de coisas que eu comprei e chegou, e aí eu gravei pra vocês, mas eu nunca editei, nunca postei esse vídeo, que depois eu parei de gravar, eu gravei e aí eu parei de gravar vídeo, nunca editei e coloquei. E ele é um vídeo curtinho, sabe? É de comprinhas, nem lembro o que tem nele, mas eu vou gravar aqui agora com vocês, umas comprinhas que chegou agora e umas que chegaram e eu não mostrei pra vocês, mas que já tá aqui em uso, meio que em uso, e depois desse aqui, aí vai ter o corte, aí vai começar o outro, tá bom? Que eu gravei pra vocês, eu gravei até na cozinha no dia, tá? E aí, pra postar, né? Já tá gravado mesmo. Gente, eu vou mostrar pra vocês umas coisas aqui que já estão em uso, que eu acho que eu não mostrei pra vocês, tá? Lá da Shein, né? Então, ó, tem esse porta-pincel aqui, ele é giratório, e eu comprei por quê? Porque tem tampa, então não fica pegando poeira, né? Então, muito bom e muito prático. Gente, sou apaixonada nisso daqui. Foi um preço muito bom. Comprei também, acho que esse aqui eu mostrei em vídeo, né? Esse é um stickerzinho, que você passa, ele eu comprei, mas é tipo, é um hidratante, sabe? Em óleo, é um óleo em bastãozinho, aí, na verdade, ele é pra passar no pescoço, aí você joga o perfume, o perfume fixar mais. Foi com esse intuito que eu comprei. Aqui também tem essa bruma fixadora, iluminadora, ilumina, refresca e hidrata. Na verdade, nunca usei, nunca lembrei de usar, vou até bater um pouquinho aqui pra ver. Nossa, tem um cheirinho bom. Tem um cheirinho bom, mas eu nunca usei, que tava guardado ali no meu guarda-roupinha aqui, e eu esqueci. E aí, veio um lápis preto também, que eu confesso que a prova d'água, tá falando aqui que a prova d'água não vai escorrer, né? Não usei ainda, não testei, então assim, não sei falar pra vocês, mas eu espero que funcione. E aí, eu comprei esse batom, gente, que faz um sucesso quando eu uso ele. Ele é maravilhoso. Eu já tenho um dele, aí eu comprei essa outra cor. Ai, tá lacrado. Tá aqui, por aqui, abre. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é na cor debutante, tá? É aquele que você passa e coloca o glitter em cima. Gente, fica maravilhoso. Maravilhoso. O que eu acho? Ai, gente, difícil pegar. Olha que cor linda. O outro que eu tenho, deixa eu pegar pra comparar, aí vem o primerzinho, o pincelzinho pra você passar, o lapisinho de contorno, que é na mesma cor, tá? Eu tenho um outro, que eu era muito apaixonada, aí eu comprei esse, esse aqui era a cor Center Stage. Eu uso ele bastante. Nossa, fica maravilhoso, gente. Todo mundo comenta quando eu vou pra igreja com esse batom, porque fica lindo demais. Esses dias eu mesma fiz um aqui em casa, sabe? Com a cor de sombra que eu tenho aqui, ficou maravilhoso. Ó, esse aqui é um pouco mais claro. Tá vendo? Esse aqui é um pouquinho mais escuro. Tá? Eu acho que tem vermelho, eu até fiz um aqui. Acho que foi com essa cor aqui, ó. Ficou lindo também. Olha. Aí eu tenho algumas aqui, mas essa cor aqui deu super certo. E eu gosto de batom com glitter, gente. Olha aí pra vocês verem. Eu amo. Então, esse daqui ele custa... Acho que eu paguei trinta e poucos. Acho que foi uma coisa assim, gente. Sei que a primeira vez que eu comprei ele tava mais em conta e nessa última vez agora ele já subiu o valor um pouquinho, tá? Então, vou deixar aqui. E aí tem umas coisinhas que eu peguei pra viagem. Hoje é segunda-feira. E eu já vou sair de viagem quinta-feira. E eu já vou sair de viagem quinta-feira. Então, comprei algumas coisinhas. Foi esses aqui, ó. Porque na mala de mão, você pode levar isso daqui só até 100ml. Se você pegar maior, tipo maiorzinho assim, você já tem que despachar na outra mala, tá? Então, aqui vem sabonete, shampoo e condicionador. E vai ser muito bom, né? Vou guardar a hora que eu chegar lá e eu já posso pegar, lavar meu cabelo. Não preciso me preocupar em sair pra comprar logo de início. Eu comprei essas duas tagzinhas aqui, ó. Que é colocar nas minhas malas. Aí vem duas, que eu vou levar só duas malas, né? Aí eu comprei duas. E atrás dá pra colocar as informações. Nome, endereço, telefone, né? Mas olha que coisa mais linda. E aí, gente, chegou aquele tênis que eu tinha falado pra vocês no vídeo de sapato, né? Que é o tênis bem confortável. É esse daqui, ó. Olha isso, gente. Eu queria ele, assim, todo nessa cor. E eu procurei pra comprar aqui, mas no Brasil eu não achei. Então, comprei lá na Shein mesmo. E eu não usei ainda, ó. Ele é lindo, né? E bem confortável, ó. Bem confortável. Então, assim, valeu demais. Acho que saiu por 150, né? Porque agora a gente tem que pagar os 20%. Eu comprei porque eu realmente, eu tava louca com um tênis, assim, mais nude nessa cor. Porque eu tenho preto, um rosê e agora esse aqui. E eu achei ele... Ai, gente, é muito lindo, né? Eu amei. E aí, que chegou esse pacotinho aqui, ó. Agora eu acho que são de bijus, creio eu. Esqueci de pegar o negócio pra abrir o pacote. Peraí, gente. Que eu não quero enfiar a minha unha aqui. Pra não correr o risco de estragar. Vamos ver o que tem aqui. Ai, tem capinha de celular. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês só com capinha de celular. Tem isso daqui, creio eu que seja um óleo pra cabelo. Tô falando porque eu tô vendo uma mulher com o cabelo desenhado aqui. Porque a gente olha assim, meu Deus, o que que é isso? Tem tudo em chinês, né? É complicado, né? Rambole, a marca. É grande. Acho que deve ser uns 100ml. É, porque esse daqui, ó, é 120. Então, esse daqui é 100ml. Tô falando assim, já, porque eu não sei olhar aqui. Porque eu tenho que tá tudo em chinês. Aí, tá escrito coco aqui. Deixa eu ver se tem cheiro de alguma coisa. Ai, tem um cheirinho bem gostoso. Bem perfumadinho. Deixa eu ver, sim, se ele é grosso ou mais fluido. Eu acho que ele é mais fluido pelo que eu li nos comentários. Que eu gosto, assim, pra não pesar no cabelo. Ai, cheirinho bom, gente. Se isso aqui ficar no cabelo, vai ficar ótimo, ó. Ele parece uma aguinha, tá? Mas ele é um óleozinho bem diluído. Mas o cheiro é muito bom. Comprei mais conteúdo de perfumar o cabelo. Eu lembro que nos comentários falavam que ele era bem cheiroso. E é bem cheiroso mesmo. Uma caixinha normal. Vem as coisas falando aqui. A gente tem que colocar no Google Tradutor, né? Pra saber. Essa capinha que tá depois. Ai, eu comprei um braceletezinho. Que eu sou apaixonada em bracelete. Deixa eu puxar a minha lixeira aqui pra perto. Olha que lindinho. Acho que vai ficar certinho. Meu braço, meu punho é fino. E aí, tem vez que a gente comprar um que é bem grandão, né? Olha. Bem lindinho. Eu amo. Amo o bracelete. Deixa eu colocar tudo pra cá. Ah, tá. Tem umas correntinhas aqui. Que eu comprei. Vou dar só pras minhas amigas. Vai chegada. Comprei todas iguais. Vou mostrar só uma aqui. Deixa eu ver. Acho que eu comprei. Cinco. Foi cinco. Foram cinco. Cinco iguais. Pra me dar com as mais chegadas, né? E ela é assim, ó. Ela é dupla. Aí, eu vou ficar com uma pra mim. E aí, só que essa daqui, ó. Se ela começar a se enroscar. Aí, o que é que é meu plano? Aí, eu tiro essa parte aqui, ó. E fico só com essa outra parte. Tá. E ela é de borboletinha, ó. Eu achei bem linda. Bem lindinha. Fala que é de aço. Aço... Como é que é, gente? Aço. Aço inoxidável. Acho que é lá. Como é que é que fala? Então, bem bonitinha. Não dá pra... Não tá focando direito. Tá. Bem bonitinha. Tô olhando aí. Tá chegando mensagem que eu tô olhando. Então, são iguais. Aí, eu comprei essa daqui, que ela é um modelinho vintage. Vocês sabem que eu gosto de coisas vintage, né? Tô até com o meu vestidinho aqui. Eu amo ele. Se vocês quiserem, eu vou gravar um vídeo pra vocês, só de prendedores de cabelo. Os prendedores de cabelo mais lindos que vocês vão ver. Que eu tenho de lá. Essa daqui, ó. Ela tem essas bolinhas. E aqui é uma flor. E tem com fundo branco, com fundo preto e acho que todo dourado. Nossa, que linda. Já vou usar? Eu compro tudo de aço inoxidável, gente, porque daí não fica preto, tá? Que linda. Eu já vou tirar essa daqui. E olha. Nossa, que linda. Comprei um brinco, porque eu namoro há muito tempo. Eu pensava assim, gente, será que eu compro? Será que eu não compro? Mas o dia que eu comprei, gente, ele tava numa promoção relâmpica. Ele tava de três reais. E porque, gente, eu amava. Amava brinco grande. Nossa, eu amava brinco compridinho, assim, grande. Meu Deus, eu tenho muitos. Eu amo. Amava, né? Assim, porque hoje eu não usei. E hoje eu acabo usando só pequenininho, assim. Aí eu peguei esse daqui, ó. Pra ver se eu vou conseguir usar. Gente, que eu não vou tirar, né? Vai dar trabalho. Que que é o costume? Meu Deus, eu desacostumei. Mas eu acho lindo. E aí ele fica uma folhinha aqui, ó. Com cabelo grande é bom que disfarça um pouco, né? Mas ele fica assim, uma folhinha, tá? Eu achei ele bem bonito. Faz muito tempo que eu namoro. Eu pensava, gente, se eu compro ou não compro, eu vou usar, não vou usar. Aí quando tava, três reais, eu falei, ah, gente. Eu vou comprar? Ah, porque tá muito barato. Se eu não usar, né? O investimento foi mínimo aí. Aí eu comprei um outro. Que esses aqui, sim, eu uso. Ai, não precisa abrir assim. Eu abri, não. Não dá pra abrir por aqui. Esse é um trio. Deixa eu ver. Esses são três. É um trio. Do menorzinho. Pro médio. E o pequenininho. Que esses aqui são que realmente eu uso muito. Eu coloco e não tiro, sabe? Ó. E a rosquinha dele, eu sempre procuro comprar com rosquinha que não machuca pra dormir. Igual esses aqui. Esses aqui eu comprei, na verdade. Porque como eu vou viajar e vou ficar colocando e tirando o capacete. Eu tava com um brinco assim. A minha passoura com um dela maiorzinho, sabe? Mais grandinho. E a gente, o dia que a gente fez o último passeio, a gente vai tirar o capacete e quando é fé, o brinco tá lá no chão. Então, perde. Então, pra não perder, quando for tirar o capacete. Aí eu comprei esses aqui, de argolinha. Pra poder eu colocar e não perder, né? E aí eu tava usando ele pra fazer o teste. Ver se minha orelha não vai dar alergia. Porque a minha orelha, ela é fresca. Ela não sabe que ela não nasceu rica. Meu Deus. Tudo molhado aqui. Deixa eu mostrar essas biju aqui pra passar pro outro ali. Aí, deixa eu ver se eu já mostrei tudo. Tem essa daqui. Que é uma correntinha. É um joguinho bem bonitinho. Porque isso não vai dar pra usar na viagem. Porque a rosquinha é assim e como ele é desse jeito, pode perder no capacete, ó. Aí vem a correntinha, o brinquinho. E eu acho que a pulseira. Acho que a pulseira. Pulseirinha. É, não vai ser tornozeleiro com esse modelo, né? Vai ser pulseira. É, e abri bem ela. Ai, é muito delicada. Que linda. Eu vejo isso aqui o pessoal usando, só que o pessoal usando grande, sabe? E aí eu não gosto. Grande. Aí eu procurei uma pequenininha, que eu vi isso que era pequena. E deu super certo. Pequenininha. Olha que linda. Nossa, eu amei. Eu amei. Espero que seja de aço. Não fique preta, né? Aí tem a correntinha mais compridinha também. Talvez nessa frente eu compre. Aí tem que organizar aqui, gente. Tá difícil, né? Tô parecendo cigana. Ai, gente. Mas eu gosto. Aí fica assim, sabe? Nossa, que lindo. Gostei demais. Super valeu, né? Tá. Esse daqui aqui. Vou começar por um negócio porque a gente tá derramando aqui. Ai, não. Puta que pariu. Desculpa pra lavar a gente porque fiquei nervosa aqui agora. É cílios. Comprei um kit pra fazer os cílios. Que esses meus aqui, ó. Mesmo eu tô fazendo em casa, sabe? Tá todo relecado aqui. Ó. Não, gente. Não acredito, não. Gente, pra mim que é... É isso aqui, ó. Não dei nada. Derramou tudo. Deixa eu ver isso aqui. Ou é isso aqui, gente? Não. Isso aqui não é não. Isso aqui é o removedor. E eu queria muito testar essa cola. Quase é 2 a 3 segundos, né? Ó. Não tem nada. Mas engraçado. Porque se é cola... Não era pra estar colado? Ó a Nazaré fazendo aquele cálculo lá na cabeça. Como assim? Não tem cheiro de cola. E não tava bem rosqueado. Mas só pode ser isso. Mas tá parecendo um óleo. Se é óleo, é removedor. Gente, eu não sei. Não. Tem alguma coisa aqui. Tem. A cola é preta? Pera, gente. Tá, tá. Olha o saquinho aqui. Então não é a cola. Deixa eu ver. Ai, que medo. Será que tem que cortar? Uai, gente. Será que tem que furar? Tem que furar? Como é que é? Gente, que medo. Gente, eu acho que tem que furar isso aqui. Eu acho que não é a cola, não. Ah, meu negócio aqui pra furar. Não é a cola. Ai, que bom. Não é a cola. Não é a cola. Ai, que bom. Que bom. Que bom. Nossa, porque tem pouca coisa. Muito bem, gente. Isso é coisa mínima, sabe? Eu tava usando essa cola aqui. Eu comprei em Goiânia. Muito boa. Aquele é de 50 reais. Super strong hold. Super strong hold. Ela é branca, tá? É da Yenji. Tá? Essa marca aqui. Muito boa. Mas o que acontece? Parece que esse tipo, parece que tá mais secando, sabe? Então, parece que já não tem quase nada. Foi cara e já não tem quase nada. Aí vem a pinça. Que eu já tenho dessa pinça aqui. Mas parece que essa é melhor. Meu negocinho aqui pra você colocar no dedo, colocar a cola. E o removedor que derramou tudo aqui. Só, não sei, gente. Não sei explicar. Cintinha aqui tá todo melado. Tá tudo melecado. Mas, enfim. Os cílios é esse daqui. Caraca, eu acho que eu errei o tamanho. Eu compro o número 12, que é esse daqui. 12 milímetros. Mas parece que os que eu tenho. De 12 parece que é menor. Tá tudo certo, gente? Hum, comprei errado. É 10. Aí dá pra usar só no final. Nossa, tá muito grande. Eu usei esse daqui, ó. Que é o de 10 milímetros. E eu peguei de 12. Não. Ai, não acredito. Esse daqui também é 10. Calma aí, gente. Esse daqui é 12. Nossa, mas é muito diferente, gente. Esse daqui é 12, ó. 12 milímetros. Esse daqui também é 12. Apesar de não estar aqui. Mas lá na hora que eu comprei. Eu comprei o de 12. Tá muito diferente. O tamanho tá enorme. Gente, eles me mandaram errado. Mandaram 16. Porque o 12 é esse. Enfim. Vou ver isso depois. Ih, uma capinha de telefone. Eu tava muito ansiosa pra ela chegar. Que ela é coloridinha. Ela é assim, ó. Com lilás e verde água. Eu achei... Também é bacana. Eu achei ela bem fofinha. Bem linda. E é isso, gente. Então, eu vou despedir por aqui. Mas vocês fiquem com o próximo vídeo aí. Tá bom? E a gente se vê nos comentários. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Deus abençoe você e sua família. Me desejem boa viagem. E eu vou tentar levar vocês comigo. Tá bom? Tentar gravar pra vocês. O que der pra gravar. Eu vou gravar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Gente, chegou um pacote da Shein. E eu vou abrir aqui na cozinha mesmo. Porque aqui a maioria é coisa de cozinha. Eu vou abrir com vocês. É só esse pacote mesmo. E esse é de compras nacional. Vamos lá. Se vocês quiserem algum link. Vocês deixam nos comentários que eu mando link pra vocês. Tá bom? Aí eles vêm assim, separados, né? Os pacotes. É um porta-torradas ou bolachas, né? Biscoito, não sei como é que vocês falam aí. Nós do Goiás falamos bolacha. Mas a maioria, alguns lugares falam biscoito, né? Mas é pra colocar. Eu vou colocar torradas. Aquelas torradinhas. Essas aqui. Tô gravando aqui mesmo, gente. Eu tava ali, né? Alguns calçados. Se eu só... Tomando umas coisas aqui. Aí eu só falei mesmo. Só pra gravar pra vocês. Já vai assim mesmo. Tem mesmo. Uma coisinha. Ah, tá. Isso aqui, gente. É um potinho. Pra guardar cola de cílios. Cílios postiços. Eu comprei a cola. Que tá aqui também, ao jogar. E um potinho pra conservar a cola. Que não é aquela cola comum. Aquela cola mais forte, sabe? Aquela cola profissional. Eu pretendo é o mesmo a fazer ali. Esse daqui, gente, é um porta-pão de forma. Eu fui em Goiânia e procurei pra comprar lá um transparente assim, mas eu não encontrei. E... Aí eu tinha visto já na Shopping. Aí eu deixei pra comprar pela Shopping. Que eu queria um desse formato, quadradinho. Quem fez ignora a mole ali. Porque se ela me ver aqui, ela fica desse jeito aqui, ó. Gritando, conversando pra chamar minha intenção. Querem vir pra cá. Esse aqui, gente, é um fone Bluetooth sem fio. Eu tô até sem usar hoje. Porque o que eu tenho aqui, ó. É com fio. E aí, como tá hoje, por exemplo, não dá pra usar. Aí eu quero usar o sem fio pra ficar melhor, né? Mas a vontade. Aí eu pedi esse daqui. Tomara que funcione. Aqui é a cola. Eu, no meu bote, pensava que ela tinha que ter vindo aqui dentro. Mas ela veio fora. Aqui é a colinha que eu falei pra vocês. Essa daqui é... HS17. Conserva mais. Aí eu vou colocar essa colinha aqui. E aí, gente, ignora. Porque ele não presta atenção pra ver que eu quero gravar e ele esquece. Aí eu comprei também esses dois potes aqui. Isso vem assim. Aí eu coloco aqui na parte de cima. Aqui eu tenho um desse daqui. Eu coloco cereal. Mas esse daqui eu coloquei pra colocar na lavanderia. Caiu. Sabão e amaciante. Vou ver se vai dar certo. Vou fazer o teste com a água primeiro. Se der certo, eu vou colocar lá. Se não, eu vou usar aqui na cozinha mesmo. Ali foi dois. E eu acho que foi só, gente. Foi só isso mesmo. Pouca coisa. E as compras nacionais demoram, gente. Eu acho que as compras nacionais demoram até mais do que as compras internacionais. Aí foi isso que eu comprei. E se vocês quiserem algum link, é só deixar aqui. Que eu mando link pra vocês, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo.